E a Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago inaugurou obras de requalificação urbana e ambiental das localidades de Pé-Ferro e Sabelinha. O autarca José dos Reis considera que o processo de desenvolvimento do município exige o desencravamento das localidades e investimentos estruturantes que atraem o setor privado e dinamizam a economia local. A população das duas localidades passa agora a usufruir de melhores condições urbanas e de saneamento e consideram que estas obras criam oportunidades para o desenvolvimento de negócios, principalmente no setor do turismo. Trata-se de mais um projeto financiado e executado pela Câmara Municipal de Tarrafal que contempla murros de proteção, construção de pH para passagem de água, arruamento, construção de passeios, calcetamento, construção de praças e espaço infantil e requalificação da via de acesso e ainda um miradouro com escadaria de acesso por concluir. Um conjunto de obras que, de acordo com o idil José dos Reis, traz dignidade a esta comunidade que tem potencialidades turísticas e esta intervenção valoriza Pé-Ferro e cria oportunidades para o investimento privado, esclareceu. O investimento na infraestruturação, na requalificação urbana, ele é um investimento que tem como propósito a tração de investimentos privados. E nós no CRE faz desenvolvimento de Tarrafal de forma integrada. É que é por acaso que, no Santa Conta, cerca de 22 intervenções, 22 obras nas localidades altas do município. O que tem demonstrado uma grande aposta desse Câmara no trabalho de desenvolvimento de Tarrafal de forma integrada, valorizando também sítios de zonas altas ali no município, mas também fazendo uma harmonização com o todo municipal por forma a da qualidade de vida, a da dignidade de famílias. José dos Reis acrescentou ainda que o desengravamento de Tarrafal passa em grande parte pelo desengravamento das localidades e promoção do turismo. Setores que mereceram destaque no seu mandato e elenca várias ações. A obra que é tapar. Tarrafal sem construção tem obras um pouco por todo o lado, no Tocontino, transforma o município no Tocontino, coloca pedra a pedra na construção permanente desse município que tem presente e que tem futuro, mas sobretudo numa lógica de promoção de Tarrafal, um Tarrafal com perspectiva para ser locomotiva turística ali no município, mas que tem que aproveitar particularidade em termos de turismo rural. A comunidade juntou mãos neste desafio de transformar Biscaíno num importante ponto turístico do município e engajaram-se também nos trabalhos. Satisfeitos com os resultados, confessam que esta obra vai melhorar as suas condições de vida e permitir o desenvolvimento de outras atividades no dia a dia. As obras de requalificação urbana e ambiental de Péferro e Sabelinha, no interior do município de Tarrafal, foram executadas na totalidade com recursos da Câmara Municipal.